A expectativa para mais de 30 mil torcedores. É, é tenso, é tenso assim mesmo. A Pita Saula Verne tem bola rolando no Mineirão. Venha com a gente para a estreia do Cruzeiro em casa na Copa Bridgestone Libertadores. Ligo Souza com o Dagoberto. Pelo meio Everton Ribeiro, Dagoberto, bom classe para a patente primeira. Ricardo Goulart! Ricardo Goulart! GOOOOOOOL! Que bola do Dagoberto! 1 a 0 placar aberto! Ricardo Goulart aperta o placar do estádio do Mineirão. Enlouquece o torcedor do jogo! E como o Cruzeiro é o mais importante, o golão pro Goulart devolveu. Faz Dagoberto! Faz Dagoberto! GOOOOOOOL! Mas foi bonito! Fechou na segunda trave, a bola veio ao meio altura. No improviso, o Dagoberto, como se for. Everton Ribeiro, bateu aberto pro Bruno Rodrigo! De novo, Ricardo Lular é do Cruzeiro. Três minutos, o placar é suficiente para colocar o Cruzeiro na ponta. Mais uma vez, Bruno Rodrigues. Colou na segunda trave, gol aberto. Deu uma boa doida, bonita na bola. Ricardo Lular faz o segundo, deu William. Bem para a partida, o William. Cruzamento, passou do Bruno Rodrigues, subiu, dedo e sobrou. Faz Lular! Faz Lular! Faz Lular! Dele! Show! Show Lular! Ricardo Lular faz o terceiro dele no jogo. É o dono do jogo! Pode dar a bola para o Ricardo Lular! Só dá ele, fuzila, para o fundo do gol. Ouçam, Mineirão! Ouçam! O Mineirão canta o nome de Ricardo Lular! Ele chegou do Goiás longe da badalação de outros craques. Ele faz o terceiro dele! É! Só dá Ricardo Lular, 4x1. O Cruzeiro é líder do Grupo 5! O resultado de ficar assim com a ponta. O tapa do Goulart é bom! Egídio tem o William pelo meio. Marloni também acompanha. Ela chegou no William, dominou. Bate o William! 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 E aí